Queridos irmãos da Igreja Batista de Mão Pedro, nós estamos iniciando hoje uma nova etapa da nossa Igreja em que concerne a administração dos estudos, as pregações. Nós tivemos que gravar esta mensagem devocional do culto matutino em virtude da situação em que nós já estamos nos encontrando aqui em nossa cidade por causa da pandemia do coronavírus. E nesta ocasião nós estaremos trabalhando o tema para nos tornarmos uma Igreja saudável Precisamos ser membros comprometidos. Nós estamos na oitava semana desde que iniciamos estes devocionais e esta semana é a semana de 23 a 28 de março. Então este esboço e os estudos para os pequenos grupos que nós estávamos até então deixando à disposição daqueles que tinham interesse de participar nos pequenos grupos nós continuaremos produzindo e deixando à disposição dos irmãos agora através do grupo de WhatsApp que foi criado com esta finalidade. Hoje nós vamos destacar como texto básico Hebreus 10, versículos 24 e 25 e aqueles que desejarem compartilhar com seus pequenos grupos podem fazê-lo através dos seus grupos de WhatsApp. Alguns grupos pequenos já estão organizados assim e outros que ainda não fizeram podem fazer o nosso diácono Silvio vai dar maiores detalhes em outro momento orientando como vocês podem fazer mas a ideia é que nós possamos estar compartilhando através de chamadas de vídeo ou através das mensagens de WhatsApp. Gostaríamos de orar neste instante antes de iniciarmos o nosso devocional. Querido Deus e Pai, nós te damos graças pela oportunidade que o Senhor está nos dando para juntos, diante desta situação que nós nos encontramos de quarentena, de fazermos reflexões à luz da Tua Palavra no que concerne ao nosso papel como membros de uma igreja local. Estamos impedidos de estar reunidos presencialmente mas o Senhor tem nos dado condições através das redes sociais, através da tecnologia de nos mantermos em contato diariamente. Eu oro para que este projeto que foi concebido no coração da liderança da igreja e certamente uma iluminação do Teu Espírito para que nós não ficássemos sem assistência que este projeto possa frutificar nas nossas vidas através de compromisso compromisso da nossa parte com a Tua obra, com o Teu reino com a Tua igreja local. Nos pedimos que nos conduzas durante este tempo em que vamos estar meditando acerca deste tema tão importante que é o nosso compromisso com a nossa igreja local. Este compromisso queremos estudar, avaliar, refletir à luz da Tua Palavra e assim oramos em nome de Jesus. Amém. A atitude que muitos têm é de considerar a igreja como algo secundário. As razões para a existência desse tipo de opinião quanto à membresia da igreja, principalmente nos dias em que estamos vivendo, são muitas. Por exemplo, alguns cristãos são simplesmente indiferentes quanto a isso. Não é à toa que nós encontramos um número cada vez maior de pessoas que estão dentro daquele grupo que são chamados de desigrejados. Outros desconhecem o conceito de membresia bíblica. Não são instruídos sobre o assunto. E este é um dos motivos pelos quais nós resolvemos trazer este tema para ser discutido no nosso meio. Pessoas assim, na verdade, que não tiveram instrução sobre este assunto, nunca consideraram a visão bíblica sobre a igreja local. Não têm um entendimento muito claro do que seja a membresia em uma igreja local. E há também aqueles que são indecisos. além dos independentes que não querem ser sobrecarregados com os fardos que eles supõem vêm a ter aqueles que se tornam membros de uma igreja local. Todas essas perspectivas com relação à igreja local, nós concluímos que procedem do mesmo problema, da mesma raiz. A falta de entendimento no que diz respeito à membresia da igreja ou assumir seriamente o propósito de Deus para a igreja local. Não têm um entendimento e não querem assumir este compromisso. Desta feita, as pessoas não se tornam membros comprometidos e, como consequência, não são membros saudáveis. Eu gostaria de introduzir o assunto com uma pergunta. É importante ser membro de uma igreja local? Onde eu posso encontrar referências que me dão base para entender que é bíblico ser membro de uma igreja local? O fato é que a informação bíblica não é tão óbvia assim. Mas a ideia de membresia está em quase toda a Bíblia. Eis algumas coisas que são essenciais e que estão ordenadas nas Escrituras para a igreja local que, sem elas, a igreja perderia o significado de ser igreja e o conceito de membresia deixaria de fazer sentido. Eu destaco, de início, a liderança eclesiástica, a disciplina eclesiástica e o que nós percebemos de necessário no que concerne a ter uma lista, uma membresia e a participação da igreja nas decisões que devem ser tomadas pela comunidade cristã. Com relação à liderança eclesiástica, duas passagens clássicas da Bíblia delineiam as qualificações que os líderes da igreja devem ter. A primeira está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13, e a outra está em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. E é importante destacar que, além destas qualificações, há mandamentos explícitos para os líderes pastorearem o rebanho e para os cristãos se submeterem aos seus líderes, como é o que nós encontramos no capítulo 13 de Hebreus, versículo 17, que diz Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Com relação à disciplina, nós destacamos 1 Coríntios, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo instruiu os cristãos desta igreja a expulsarem de sua comunhão um homem que havia se envolvido com o pecado de imoralidade sexual. Parte do motivo por que a Bíblia ordena a disciplina eclesiástica é que distinções claras devem ser mantidas entre o povo de Deus, a igreja e o mundo ao seu redor. Isso é testemunho, na verdade. 1 Coríntios, eu gostaria de destacar este texto, capítulo 5, eu vou ler os versículos 9 a 13, onde encontramos esta referência. Já por carta, diz o apóstolo Paulo, nos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se, irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Porque, que tenho eu em julgar também os que estão de fora? não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, fica bem evidente que esta ordem que as escrituras dão para que seja tratada uma pessoa que está em pecado, seja ele qual for, neste caso, foi um pecado de moralidade, é para que haja uma distinção clara entre nós e aqueles que estão no mundo. E é importante que nós, como igreja, estejamos zelando pela vida da igreja no que concerne a nossa responsabilidade da pureza espiritual. O outro destaque que eu faço é com relação a manter a lista e votação. Há uma evidência tênue de que a igreja primitiva mantinha listas associadas aos seus membros. E um exemplo disto nós encontramos em 1 Timóteo 5,9 onde há uma lista de viúvas a serem mantidas. Também, cristãos de igrejas locais votavam em favor de algumas ações. Voltando ao caso da questão do homem que havia caído em pecado de moralidade, em 2 Coríntios 2,6 nós observamos que foi a maioria que votou em remover este homem da membresia da igreja em Corinto. Portanto, eleger líderes, se submeter a eles, regular a membresia, manter lista e votar só faz sentido se um corpo identificável e distinto é reconhecido, que é o caso de uma igreja local. agora, avançando mais neste pensamento, neste raciocínio, eu gostaria de destacar que a essência da membresia é o amor comprometido. O Senhor Jesus Cristo especificou em João capítulo 13, versículos 34 e 35, que a marca definidora dos seus discípulos seria o amor. Amor semelhante ao que Jesus exerceu para com os seus seguidores. Amor tão visível que, conforme ele diz aqui no texto, os homens, os seus discípulos, seriam reconhecidos porque este amor seria visto pelos homens. O melhor lugar para demonstrarmos esse amor é a assembleia do povo de Deus, que é a igreja local. não nos admira que o autor de Hebreus nos instrua a não deixarmos de congregar. A frequência fiel à igreja está associada com o estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Eu quero destacar estes dois versículos. Diz o texto Hebreus 10, 24 e 25 e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é o costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. A igreja local é o lugar em que o amor é demonstrado de maneira mais visível e convincente entre o povo de Deus. é o lugar em que o corpo de Cristo é mais claramente apresentado ao mundo. É um testemunho. Nós estamos testemunhando do amor de Deus ao mundo quando nós expressamos a nossa membresia de compromisso e fidelidade ao Senhor. Uma outra observação que eu faço é no que concerne as características de um membro comprometido. Gostaria de apresentar algumas maneiras como a membresia comprometida se expressa. A primeira, é óbvio, é a questão da frequência. Frequentar regularmente é o primeiro e mais importante ministério de todo cristão na igreja local. Estar presente, ser conhecido, ser ativo são as únicas maneiras de tornar o amor de Cristo em nossas vidas visível e expressado através das nossas atitudes. Uma outra característica é que o cristão comprometido busca a paz. Um membro comprometido em sua igreja vai procurar a manutenção da paz na sua congregação. Há um texto que se encontra em Romanos capítulo 14 versículo 19 que diz porque sigamos pois as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Vou repetir. Sigamos pois as coisas que servem para a paz e para a edificação uns dos outros. Então edificar os outros é uma terceira característica. este é um dos propósitos e alvos permanentes da reunião pública a edificação mútua. É importante lembrarmos de que a semelhança de Jesus devemos servir e não buscar sermos servidos. Adiante nós podemos mencionar que o membro comprometido adverte e admoesta pois como membros saudáveis devemos estar comprometidos em falar a verdade em amor ajudar os nossos irmãos a evitar fracassos e encorajá-los à santidade e à alegria cristã conforme lemos em Colossenses no capítulo 3 versículo 16 que diz Colossenses 3 16 A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos hinos e cânticos espirituais cantando ao Senhor com graça em vossos corações isso nos leva também a pensar numa outra característica que é a reconciliação o membro comprometido busca a reconciliação conflitos vão surgir entre nós mas diante do nosso papel de sermos discípulos de Jesus Cristo precisamos buscar a reconciliação nós somos pessoas que estamos reconciliadas com Deus por meio de Jesus Cristo e em consequência recebemos conforme o apóstolo Paulo falando aos coríntios na segunda carta no capítulo 5 versículos 18 a 21 nós recebemos o ministério da reconciliação isto significa que devemos nos esforçar para reparar as rupturas tão rápido quanto possível antes mesmo de continuar a adorar ao Senhor num culto público segunda coríntios eu gostaria de destacar este texto capítulo 5 versículos 18 a 21 diz e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo como se Deus por nós rogasse rogamos-vos pois da parte de Cristo que vos reconcilies escondeus aquele que não conheceu pecado o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus assim nós vamos para uma outra característica que é de suportar os outros como ministros da reconciliação nós devemos ser pacientes e longânimos precisamos estar prontos para suportar os desapontamentos as frustrações os ataques as perdas as zumbarias as ofensas assim nós estaremos cumprindo a lei de Cristo conforme diz o apóstolo Paulo aos gálatas se nós estivermos com este entendimento nós iremos viver uma vida cristã mais saudável eu quero destacar gálatas capítulo 6 versículo 2 que diz levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo há pessoas que são difíceis todos nós temos as nossas limitações e fraquezas todos nós temos áreas que precisam de ser trabalhadas e nesta mutualidade que o Senhor nos permite ter como igreja nós temos a oportunidade de sermos canais de bênçãos na vida dos nossos irmãos adiante nós destacamos as ordenanças como uma das características que o membro comprometido precisa evidenciar na sua vida nós precisamos nos preparar para as ordenanças isto é participar das ordenanças de Cristo e é importante entendermos que participar dessas ordenanças o batismo e a ceia é um privilégio um membro comprometido se regozija com o batismo de novos membros de novos crentes e examina o seu coração em preparação para unir-se a família de Deus na ceia do Senhor a ceia do Senhor acontece regularmente no caso de nossa igreja a cada dois meses quando nós temos as nossas assembleias é importante que eu entenda que participar da ceia é um testemunho da minha fidelidade ao Senhor meu compromisso com a igreja local e tudo isso irmãos vai apontar para uma característica marcante que eu entendo como fruto de todas estas características nas nossas vidas que é o apoio à obra do ministério um membro comprometido dá recursos dá do seu tempo talentos enfim ele é um mordomo do Senhor ele contribui para a obra do evangelho na sua igreja local ele vive a vocação bíblica para o corpo de Cristo conforme nós aprendemos em muitos textos e um deles Romanos capítulo 12 versículo 6 a 9 onde nós temos o entendimento de que o Senhor nos dá dons para que sejam colocados à disposição do corpo de Cristo gostaria de destacar estes versículos Romanos capítulo 12 versículos 6 a 9 diz de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada se é profecia seja ela segundo a medida da fé se é ministério seja em ministrar se é ensinar haja dedicação ao ensino ou que exorta use esse dom em exortar o que reparte faça-o com liberalidade o que preside com cuidado o que exercita misericórdia com alegria o amor seja não fundido aborrecei o mal apegai-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros nós percebemos aqui que um membro comprometido que se coloca à disposição da sua igreja local da obra do Senhor recebe e aplica a graça de Deus por trabalhar e apoiar o ministério da sua igreja local tornando-se excelente em dar o que recebeu de Deus para o Evangelho para a obra do Evangelho para a pregação do Evangelho ele tem consciência de sua mordomia seguindo o mesmo exemplo que nós vemos nos crentes da região da Macedônia concluindo é pela graça de Deus que uma congregação tem permissão para se reunir visivelmente neste mundo a fim de compartilhar a palavra de Deus e as suas ordenanças nem todos os cristãos desfrutam dessa benção existem aqueles que estão aprisionados existem os enfermos os dispersos os proclamadores do Evangelho em terras pagãs que permanecem sozinhos e hoje nós nos encontramos numa situação que nunca imaginávamos que iríamos passar de não podermos congregar visivelmente nós estamos agora tendo que nos comunicar através das redes sociais é um desafio muito grande mas eu gostaria de ressaltar que estas pessoas que tem sido impedidas como nós agora estamos sendo de estarmos reunidos sabemos que a comunhão visível é uma benção e nós recordamos a semelhança do salmista e aqui eu quero citar o salmo 42 versículo 4 que com a multidão ia a casa de Deus entre gritos de alegria e de louvor manifestando satisfação de estar indo para a casa de Deus portanto aquele que tem o privilégio de viver a vida cristã em comunhão com os outros louve a Deus e confesse é pela graça de Deus nada mais do que pela graça de Deus que temos a permissão de viver em comunidade como irmãos em Cristo Jesus eu oro para que esta experiência que nós estamos tendo que eu espero que seja apenas de duas semanas no máximo três ou quatro semanas que esta experiência de não podermos estar juntos a cada semana para alguns de nós praticamente todos os dias algumas pessoas eu vejo todos os dias aqui na igreja que esta experiência de não podermos nos reunir possa mexer com o nosso coração com as nossas mentes e possamos valorizar este privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos congregando visivelmente gostaria que você pensasse um pouco e refletisse como membro da igreja em Dom Pedro numa escala de um a dez como você avalia o seu compromisso com a sua igreja local se a sua avaliação não é a nota máxima eu faço uma pergunta para você pensar porque o que está faltando para que você possa estar mais envolvido e observe é importante que você entenda isso de uma forma saudável com a sua igreja não com ativismo religioso mas um relacionamento que redonde em louvor a Deus e edificação de vidas uma outra pergunta em geral a nossa igreja a igreja Batista em Dom Pedro dá atenção apropriada a membresia eclesiástica isto é nós valorizamos o que significa ser membro da igreja você é capaz de citar textos bíblicos que apoiam a sua resposta isto é o entendimento que você tem é um entendimento que está baseado nas escrituras e você tem cooperado para que a igreja Batista em Dom Pedro cumpra a sua missão de ser relevante na sua comunidade que Deus nos conduza nos próximos dias nos próximos meses ao longo deste ano para uma vida de mais intimidade com Ele e mais proximidade da nossa parte com a obra que Ele nos confiou a começar com a nossa igreja local vamos orar Senhor Deus e Pai eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor deu a todos nós de fazermos esta reflexão sobre este tema tão importante que é o compromisso que nós devemos ter com a nossa igreja local eu oro para que a começar de mim como pastor da igreja possa haver um entendimento claro um entendimento do que significa ser membro da igreja local e que todas estas situações pelas quais nós estamos vivenciando neste momento possam contribuir para que este entendimento fique claro em nossas mentes em nossos corações nos abençoa no decorrer deste domingo de maneira que nós possamos meditando na tua palavra compartilhando com os nossos irmãos e principalmente sendo guiados pelo teu espírito que nos ilumina enquanto lemos a tua palavra que nós sejamos fortalecidos encorajados desafiados identificados nesta área de nossas vidas no compromisso com a nossa igreja local e isto nós fazemos para o louvor da tua glória em nome de Jesus Amém